olá pessoal seja bem vindo mais uma vez ao canal aqui quem fala é Cis Costa hoje eu vou mostrar para vocês aí dar uma dica bacana para quem tem um portão assim como esse e ele acabou a parte de baixo suporte aqui ó esse é o superior o inferior a ferrugem já destruiu já corroeu e ele fica arrastando vocês podem ver isso aqui é a casa do meu pai eles são já de idade e talvez para ele já seja comum o hábito de ficar arrastando então nós viemos de outra região visitá-los e eu vou tentar consertar isso aqui que eu vou precisar precisar de um tubo vou usar um tubo aqui de 50 já cortei vou utilizar um fio aí um serrote para serrar e vamos lá acompanhe o vídeo até o final que vocês vão ver aí e de fato vai resolver esse problema nós vamos aqui ó precisar de uma chave de fenda para fazer esses furos aqui os alfa passar os fios aqui para ficar preso essas peças é que vai dar sustentação e levantar a parte de baixo e debaixo do portão vai substituir a base aqui pessoal resolvido o problema e já não olha uma coisa tão simples de resolver e agora acabou o problema quem gostou desse vídeo de um joinha inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos um forte abraço e até o próximo vídeo e aí